O que? Como é que é? Me chamaram aqui, como é que é? Foi ele que apanhou da mão. Se fui eu que apanhei. Foi você. Foi muito engraçado. Virou, cara, virou hit na internet. Tá chegando a 300 mil views. Eu nunca vi. 300 mil pessoas já viram. Daqui a pouco tá no milhão. Sucesso total. Tomei muita porrada. Ó, quebrou a câmera. E não utilizou a câmera. Por favor. Não, não. Vai fazer corpo de elito, seu prego. Obrigada. Ontem a meia-noite foi salva por você. Porque eu com ele, no telefone a gente ria tanto. Cara, muito engraçado aqui. Muito engraçado. A volta no YouTube, pelo amor de Deus. Tem. Tem lona piovando, batendo. Tem, já tem o segundo round já disponível. Caralho, vai ganhar um prêmio. Não, o segundo round foi tranquilo. Por que ele foi seguido? Não, porque, assim como, assim como... Dá a câmera, dá a câmera. Fala. Vai. Eu vou explicar pra vocês, então. Por que a Luana e o Giovanni te bateu? Eu flagrei ele caminhando na praia, ele agiu normalmente. Numa boa. A Luana achou melhor. Some daqui. Falou, Paula. Gostei muito de saber que você assistiu lá o vídeo. Caetano, tudo de bom pra vocês aí. Eu assisti, é muito engraçado. Não fica com raiva não, viu, Caetano. A gente tem que fazer. Eu sei, eu sei que ele gosta. Ele também vai lá e assiste a gente. Assiste. Ele não vai ver o filme, olha lá. Olha lá. Tapa na Pantera. Sabe tudo. Sabe tudo. Tapa na Pantera. Sensacional. Sensacional.